E gente, no inverno é quase impossível não engordar, né? São todas comidas gostosas, fundidas de chocolate, chocolate quente. Bem, até parece uma missão impossível permanecer com o mesmo peso, né? Mas nós vamos provar que podemos passar pela estação mais fria do ano sem aumentar o número das roupas. E quem vai dar dicas pra gente é a nutricionista Carla. Boa tarde, doutora. Prazer em receber. Doutora, por que a gente come mais no inverno? Tem uma explicação? Tem uma explicação. No inverno nós gastamos mais energia pra tentar manter a temperatura corporal. Então isso vai fazer o quê? Aumentar o apetite. Então por isso que no inverno nós comemos mais do que no verão, nas outras estações. O corpo precisa desse alimento então? Precisa. Ele precisa de um aumento energético pra manter a temperatura corporal. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar a necessidade de comer. Então as pessoas vão ter mais fomes, só que vão ter fome no sentido de querer mais carboidrato e mais gordura. Ou seja, mais coisa gostosa, mais guloseimas, né? Mais, né? Coisas que engordam. Mas tem como passar por essa estação sem aumentar o peso? Tem como. As pessoas deveriam aproveitar esse aumento do gasto energético e manter a alimentação ou comer um pouquinho menos pra estar perdendo peso. E não ganhar peso. Ou seja, no inverno o metabolismo aumenta? Aumenta. O que isso quer dizer no corpo? Como é que funciona, doutora? Então, por exemplo, se uma pessoa gasta 1.500 calorias por dia normalmente, no inverno esse gasto aumenta pela necessidade do corpo de manter a temperatura. Então é aí que a pessoa deveria aproveitar pra estar diminuindo até o peso. Já gasta naturalmente esse aumento? Já gasta naturalmente. Que maravilha! Bom, e no inverno também, além da gente comer mais, muitas pessoas acabam deixando de lado o exercício físico. Isso. Então, por que as pessoas engordam no inverno? Porque, além de aumentar o apetite pelo aumento do gasto energético, as pessoas têm preguiça de fazer atividade física no inverno. Então, daí é menos atividade, mais alimentos causa o ganho de peso. Ah, não tem como não engordar, né, doutora? Não tem. A equação é igual 2 mais 2, né? Vai ser 4, não tem como, né? Na verdade, lá na clínica da Onopar, nós vemos que a média de ganho de peso no inverno é de 2 a 3 quilos por pessoa. Para a mulher isso faz uma diferença. Faz diferença. Pode mudar o número da calça jeans. Pode. Né? E o que a gente tem que fazer? Substituir as comidas? É saber comer? Como é que é, doutora? Então, eu sempre recomendo pras pessoas manterem uma dieta equilibrada durante a semana e cometer esses excessos aos finais de semana. O que seria essa dieta equilibrada? Porque hoje a gente vê muitas dietas de moda na internet que restringem o carboidrato, que bebem só líquido. Como é que a gente deve fazer, doutora? Como é que deve ser o nosso cardápio? Na verdade, durante a semana não pode restringir radicalmente nada. O que você deve fazer é ter uma alimentação equilibrada, comendo de 6 vezes ao dia, pequenas refeições, pequenas quantidades. E tá comendo, evitar gordura, evitar fritura, evitar doces. Então, durante a semana ter uma dieta, comer arroz, feijão, legume, a carne. E evitar mesmo os doces e as gorduras, as frituras. Bom, a gente tem algumas fotos, doutora, de algumas das comidas clássicas agora do inverno, né? Vamos pedir pra gente colocar, pra gente poder comentar. Porque chega o frio, o que a gente lembra? É chocolate quente, é fundir de queijo, é fundir de chocolate. Esse aí, por exemplo, um chocolate quente com croissant. Não é que não pode comer. Pode. Mas uma vez na semana? Uma vez na semana. Deixa mais pro fim de semana. E eu sempre falo, quer tomar um chocolate quente, substitui o leite integral pelo desnatado. Ele já vai ficar menos calórico. Ai, que delícia! Isso. E o sabor não altera muito. Não é substituindo que você pode tomar todo dia. Não. Daí você mantém mais pros dias mais frios, fim de semana. Outra comida bem típica também, é o que eu falei, é o fundir, tanto de chocolate quanto de queijo. Qualquer um dos dois, doutora, também é a mesma observação? Comer uma vez na semana? Isso. Você pode deixar ou pro sábado ou pro domingo. Né? Pra comer esses alimentos. E o fundir, a gente recomenda. O de queijo, geralmente as pessoas comem com pão, com alimentos ricos em carboidratos. Por que não colocar um legume? Ai, que delícia! Pra fazer o fundir de queijo. Verdade, dá pra trocar. Isso, dá. Então, colocar um brócoli, uma couve-flor, um legume mais consistente pra mergulhar no queijo. E fica muito menos calórico. Fica muito menos calórico. E aquelas sopas, doutora, que a gente costuma comer muito também agora, né, no inverno, né, aquelas sopas cremosas, como é que a gente faz? Então, as sopas, os caldos, a gente recomenda o quê? Que não coloque requeijão, creme de leite, a gordura. Coloque o quê? Faça uma sopa, um caldo de legumes. Mais leve. Mais leve, um caldo mais leve. Então, sem engrossar com a gordura, que seria o creme de leite e o requeijão. E quais legumes que a gente pode colocar nessa sopa, doutora? Qualquer um? Daí, na sopa, pode colocar qualquer um. Você pode estar variando os legumes. Então, fazer até uma sopa de alho poró. Ai, que delícia. Uma sopa de... com abobrinha, chuchu, um pouquinho de batata. Cabotear. Não tem problema. Cabotear. E pode comer todo dia daí ou não? No jantar, se você quiser, no inverno, pode. Desde que seja uma sopa de legumes. Mais leve, pode. Não tem problema. Mandioca. Mandioca e batata, você pode colocar um pouquinho. Não tem problema. Não muito. Não exagerar. Porque daí ela acaba deixando um pouquinho mais pesada também, né? Acaba enriquecendo mais em calorias. Então, daí é melhor você colocar mais legumes, a carne, sempre uma carne magra ou vermelha ou carne de frango. E tá consumindo essa sopa a hora que quiser. Sendo de legumes, daí não tem muito problema. Outra comida, outro alimento que a gente deixa um pouco de lado no inverno são as frutas, né, doutora? A gente acaba esquecendo delas. São as frutas. Então, assim, as frutas, mesmo que as pessoas não gostem de comê-las geladas, pode fazer uma fruta cozida, por exemplo. A gente recomenda lá na clínica fazer uma banana assada, um abacaxi assado, que ele não seja gelado, tá mais quentinho, a pessoa até se anima em comer no inverno. Mas nesse abacaxi, por exemplo, nada de colocar açúcar? Nada de açúcar. Canela pode, açúcar não. Canela pode, o açúcar não. O açúcar não. Daí pra evitar. Uma salada de frutas. Uma salada de fruta, coloca um pouquinho de adoçante. Ligaram, doutora, perguntando pra gente se a gente pode substituir o açúcar branco pelo mascavo. Faz diferença ou não? Na verdade, em calorias não faz diferença. A diferença do açúcar mascavo com o branco é o refinamento. Então, o branco é bem mais refinado, o mascavo tem um pouquinho mais de nutrientes. Então, essa é a diferença, mas em calorias não. E o gosto também é um pouco diferente, né? O sabor é diferente, é. Tem gente que não gosta de açúcar mascavo, tem gente que se adapta. As frutas, a gente também pode fazer o suco, por exemplo, ao invés de comê-las? Pode fazer o suco, naturalmente. Lógico que pode. Tem importância? Não tem importância nenhuma. Bom, doutora, o recado que fica pra esse inverno, pra gente passar por ele sem engordar, é saber comer? É saber comer. É não exagerar durante a semana e manter alguns excessos pro final de semana. Pras crianças também vale, doutora? Pras crianças também vale. Ou seja, a mesma dieta que a mãe fizer em casa pode passar pros filhos? Isso. Na verdade, a dieta só funciona quando é feita em família, né? Isso é verdade. Então, não adianta a mãe fazer pro filho e comer errado na frente dele, ou vice-versa. Então, a família toda tem que se unir e fazer uma dieta normal. Tá certo. Queria agradecer a sua presença, agradecer ao Nopar por ter cedido, viu, doutora? Muito obrigada. Nada. E, gente, o Vermais de hoje tá chegando ao fim, mas amanhã tem a banda Panta e Raiz ao vivo aqui no Vermais. Não percam, hein? O nosso encontro é às duas horas da tarde. Um beijo e até lá. Não percam, hein? O nosso encontro é às duas horas da tarde. Um beijo e até lá.